Galera, deu uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2. Opa, Rumo Estrelato não, Master League, mano. Já confundi o bagulho aqui todo, mas é Master League, beleza, galera? Vamos lá, então, mano. Antes de começar, eu queria explicar pra vocês o que aconteceu aqui porque a gente já vai enfrentar o Master City, né? Já que a gente tinha que mostrar esses três jogos anteriores aqui, ó, que foi contra o Soul Hapton. Que a gente ganhou de 1x0 na EFA Cup. O Liverpool que a gente perdeu de 2x1 e o Tottenham que a gente perdeu de 2x0. O que que houve? O que aconteceu? Eu tava jogando, ok? Gravei tudo certo e normal. Cheguei na hora de ver o arquivo do vídeo, ele tava corrompido. Não tinha dado nenhum kbis, tava tudo 0 segundos. Eu fiquei bolado, mano, porque esse vídeo foi muito bom, embora eu tenha perdido os dois jogos, esse vídeo foi muito bom. E eu perdi, cara. Simplesmente perdi. É uma pena, né? Fazer o que acontece, mas... Tô cuidando, já tô prevenindo pra que isso não aconteça mais. Porém, é uma infelicidade a gente ter perdido 3 jogos muito importantes, né? Era o calendário da morte, mano. Mas tá bom, hoje temos o Master City, o Watford e o Soul Hapton que tá vindo muito forte, mano. Essa partida aqui eu penei, ó. Tanto que eu ganhei na prorrogação por 1x0, mano. Então, de olho no Soul Hapton aí que é doideira. E a gente vai enfrentar o Manchester United nas quartas de final da FA Cup, beleza? A gente passou do Watford, o Soul Hapton e agora vamos enfrentar o Manchester United. Bom, vamos lá, então. Uma infelicidade de ter acontecido isso. Eu queria mandar um salve pro Clayton Lucas, Se você quiser salve, deixa nos comentários aí que eu vou estar mandando no próximo vídeo, beleza? Bom, vamos lá, então. O jogo contra o Manchester City, mais um time grande pra gente pegar. Espero que eu não perca esse jogo. Espero que o time jogue demais. Fiquei 3 derrotas seguidas, não dá, né? O Liverpool foi pro Tottenham, agora o Manchester City não pode, não pode. Bom, vamos lá, tira esse time, esse aqui já tá bem cansado também. Jogou todos os jogos até agora, né? Então, descanso pra ele, mano. Embora seja o jogador mais importante do time até o momento. Vamos botar o Britton ali. Beleza, pessoal, vamos lá, então. 8 Head Stadium para enfrentar o Manchester City pela Premier League, beleza? Vamos lá, então. Partiu. Grande jogo. Ó, o Liverpool já passou de geral do company, olha só esse carrinho perfeito, mano. Olha só se passa, hein? Ah, o zero não tava esperto ali. Mas, mano, que jogada foi essa? Por mim, se eu tivesse olhando assim, batido de olho pela primeira vez, eu ia dar pênalti, né? Se fosse o juiz, mas parou pra ver assim direitinho pra ir na bola pro carrinho. Ah, carrinho na bola agora é falta. Nossa. Vocês viram, né, mano? Devei pra ele, mas vocês viram. Ó, Danilo. Danilo? Não precisa bater foto na vida real, não, filho. Caraca, olha isso, galera. Meu Deus, aquele carrinho foi falta, hein? Vocês viram, né? Caraca, eu vou te falar. Jogo violento. Olha só o chute, nossa. Nem sei quem foi, mas quase tirou do goleiro. Olha o jogo de bonita e de cabeça, olha só, mano. A cabeça aí passou perto ali, a torcida começa a gritar, hein? Ó, João Moutinho de primeira, pegou muito errado. Pegou no biquinho do pé, João Moutinho, não, hein? O Moutinho tem pagado pouco as suas atuações nos últimos jogos, né, mano? Não tem aparecido muito, não apareceu nessa temporada não, mas... Ó, o King de primeira fora da área, defesaça do goleiro, Ederson. Boa jogada ali do Martin Olson. Lá vem mais o King de cabeça. Mais o Martin Olson. Boa, Martin. Seu pro King de novo. O juiz, pô. Ah, juiz, não. Foi falta ali, mano. Aí tu vai me dar falta aí do King? Olha só, mano. Olha lá, o cara deu um puxão antes do King, velho. Olha lá, o Wilfred lagou de esquerda ali mesmo. Que golaço! Que golaço do Wilfred! 1 a 0, aí é o nosso camisa 10 brincando, mano. Tá aí. Belo gol. De esquerda mesmo, é o que dava, é o que dava, mano. Olha só, torcedor do Manchester City estava cantando até agora, ficou quietinho. Todo mundo ali, ó, parado. Nossa, que belo, ó, mano. Tá aí. Wilfred Boni, 1 a 0 em cima do Manchester City Noite Rádio Stage, mano. Que golaço, hein? Olha o Boni de novo, que jogada de estrava pra ele fazer outro golaço! Que golaço, mano! Wilfred Boni de novo. Brincando, brincando. Dois gols em cima do Manchester City. Caraca, hein? Que jogo, mano. Deve ser difícil. Wilfred Boni conseguiu desengatar, olha só. Chocaram pra trás, bateu de novo de esquerda, mano. O cara tá o bicho. E tá aí, mano? Boni de novo. Dois a zero. E vai sair no Wilfred, aí meio que vaiado pra torcida do Manchester City. Já virou o Carrasco, né? A torcida não tá gostando dele mais. Pelo fato de ter feito esses dois gols, ela na casa... O Flamengo Zaza acabou de entrar, vai meter um de esquerda, olha, bola de viada. Foi desviada pelo jogador meu, né? Agora eu vou ver. O João Moutinho virou, bateu de primeira. Nossa, tô muito mal. João Moutinho, volta o João Moutinho. Hashtag... Galera, bota nos comentários. Hashtag volta o João Moutinho. Só melhor faz... Mas cadê mole? Ai, só acho que o Gabriel Jesus errou. Coloca nos comentários, galera. Hashtag volta o João Moutinho, mano. Olha o Silva chegando. Que jogadaça. Mas o Rio Patrícia tá salvando hoje, hein? Vai dar uma nota boa hoje, hein? Fez muita coisa boa, olha só. Finalzinho de jogo, galera. Nem acredito. Vindo mais tercente aqui no Elite Rádio Stadium. O King vai finalizar. Ah, droga. Deu certo. Meu Deus. Bravo. O Claudio Bravo. Tá falando, é só mais o Claudio Bravo que tá aí hoje. Olha só. O Claudio Bravo tava fora do gol, acertado ali mesmo com o Zaza. Mas tá aí, mano. O Wilfred, 64, 68. Dois gols. Dois belos gols. Mano do céu. Decidiu. Decidiu o Wilfred Bonin, mano. E o Wilfred é o artilheiro da Premier League com nove gols. À frente, Lacazette e Roberto Firmino. Dois mitos ali. Gabriel Jesus também tá com seis. Mas Roberto Firmino e Lacazette que tão mais perto, né? Com oito. Caraca, o Wilfred. Quem diria? Com essa vitória aí, permanecemos em décimo nono, né? Lacazette caiu muito depois daquelas derrotas pro Liverpool e pro Tottenham, né? Eles hoje estão ali entre os top três, né? Então, eles são muito fortes, muito fortes. Então, tudo ali com 25 pontos, né? O Arsenal, Liverpool e Tottenham. Vamos lutar pra chegar lá. Aproveitar que tá todo mundo agarradinho, mano. Dezera. Vamos lá então. O jogo contra o Watford em casa. Vamos ver mais vai ter essa treta aí, mano. Espero que o time volte a jogar bem em casa. E a volta do Stevenson, né? Isso é ótimo pro time, velho. Vamos lá. Olha só. Em primeira jogada, sempre dele. É sempre o Stevenson, mano. De primeira. O bar do Wilfred, sem ótima fase. Procuro tocar. Subiu lá pra área, mas o cruzamento é pro Ruddlet. Na jogada do João Moutinho, bateu o Moutinho, dá muito azar, cara. Sempre ele bate em cima de alguém. Os caras chegando. Rui Patricio. Olha o Wilfred ali mesmo. Gol, golaço. Gol, golaço, mano. Esse é o melhor camisa 10 do campeonato, mano. Só pode. Que golaço. Que golaço. O Wilfred de novo. Fora da área agora. Nossa, que precisão, mano. E tá aí, mano. Matador. O melhor camisa 10 do campeonato. Wilfred Bonilla é o nome dele. 1 a 0. Olha só, o Stevenson deixou pra trás também. Vai bater pro gol. Virou já atrás demais. Uma ótima jogada. Olha o King chegando de cabeça. Tá lá dentro. King. Faz tempo que não fazia gol. E tá aí, mano. 2 a 0 em cima do Watford. Boa, King. Olha o King de novo de cabeça. Meu Deus. Nossa. De novo. King. Agora acertou o travessão. Olha só. A bola foi muito forte, mano. E o Stevenson tentou ali. Mas o zagueiro bloqueou, mano. Tem mais. Agora o Rutledge. Boa. Tem mais ainda. King. Chegou pro Wilfred. Pegou. Pra fora. Caraca. Caraca. Ataque hoje tá insano. Ah, não. Queria falar que hoje deve ser a maior vitória em casa. Mas eu lembrei que a gente ganhou do Manchester United por 2 a 0 em casa também, mano. Se a gente fizer 3 a 0, aí sim. Olha só, João Montinho. Acho na boa, João Montinho. Dá muito azar, cara. E sempre dormindo errado. Eu chuto em cima de alguém. Olha só, fiz de longe. Domingos. E a primeira chegada deles, hein. E foi pro gol, né? Mas foi chute. Agora só passa pro Wilfred. Acha na boa ali. O King isolou. Caraca. Boa. Que jogada. Roubaro de bola insano ali do King. O Wilfred tentou, mas passou um pouquinho por cima do travessão. Tentou bater ali colocado, mas não tinha como. Tava muito preso e o goleiro tava em cima já. Mantém a pelota. Aí pode haver perigo. Olha o Stevenson, boa descida. Tá lá, tá lá. Tá lá, mano. O Stevenson na sua volta. Fazendo mais um gol. E tá aí, mano. Oh, Stevenson. 3 a 0. Agora sim. Maior resultado em casa dos Wonders no campeonato. É esse, mano. 3 a 0. Superando o Manchester United, que foi 2 a 0. O maior fora de casa foi aquele de 5 a 0, né? Contra o Cardiff City. Tá aí. 3 a 0. Opa. Martinho Olson de longe. Tentou arriscar ali pra finalizar o jogo. Mas ficou na mão do goleiro e ficou por 3 a 0 mesmo, galera. Belo resultado. Mais uma vitória. 2 vitórias seguidas, né? Manchester City agora. O Atford. E vamos seguir nesse ritmo aí, mano. Porque o time vai se reguer insanamente. Vamos lá. Rumo ao top 4, né? G4. Galera, vamos lá. Então, o Dissol Repton agora fora de casa. Meu ex-time, né? Do Samuzovic aí no Rumo Estrelato. É um time que dá muito trabalho, mano. Nem se fala. Não quero nem falar isso daí. Que deu muito trabalho na FA Cup, mano. É que vocês não viram, né? Eu falei na gravação lá. Ah, mano. Que isso foi pra passar do Sol Repton na FA Cup. Só na prorrogação. Só que jogada do King saiu bem. Cortou do goleiro, cara. Só faltou o goleiro, mano. Uma raiva. Esses gols bonitos não saem. Nossa, que passe por Chale. Alci, mas tá impedido. Ia ser gol, hein? Ia ser gol, mano. Olha só. Boa jogada. Olha só o Zero vindo por conta. E faz riscada aqui mesmo, hein? Faz riscada aqui mesmo. Porque é o que dá pra hoje. Nossa, gente, que se assustou o gol. Caraca. Vocês viram a cara do Zero, mano? O carinha passou que nem o vento. Olha, Stevenson que jogaram pra cima do Bertrand. Mano, pancada, defesaça do Foster. Acho que é o Foster, né? O goleiro deles. Olha o King vai bater. Dominou, bateu. Mas o Taylor é Taylor, não é Foster, não. Caraca, mano. Tá osso, hein? Sem uma posição boa pra chutar. E quando chuta, feio. Os caras tão meio nervosos hoje pra chutar. Nossa, olha o Charlie, olha o time do Patricio. Ainda bem que o chute foi meio mal feito ali. E deu pro Rio e o Patricio pegar. O Gabiadini chegando de direita mesmo. O Rio e o Patricio novamente, cara. Esse Raptor é muito chato, velho. Na moral. É muito chato esse time de enfrentar, mano. Por isso que algum time penava pra ganhar da gente. Né? Pro Samosovic. Olha o Stevenson. Subiu bem. Bateu pro gol. Olha o Pancara travou ali na trave, mano. Mas o Taylor não conseguiu segurar. Caraca, mano. Até quando, time? Olha o House ali mesmo. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Vou jogar do lateral direito. House. Desfocado ali, né? Pro King. Tava meio livre ali. Eita. Oh, louco, hein? Na cara dura assim, ô. Ben... Benarek. Caraca, olha só. Ih, mais uma adiantada ali. Deu carrinho. Furou, passou direto. Agora. É frente a frente com o Taylor. Pega o Boni. Ah, errou. Não, Boni. Não é assim. Caraca, quase que a gente dá sorte de novo de fazer gol. A gente errou... Teve dois pênaltis que a gente bateu. A gente errou dois. Né? Duas vezes já. Uma com... Com o Zaza. Agora com... Boni. Olha o João Moutinho ali mesmo. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Ele voltou. O capitão. O português. O companheiro do Cristiano Ronaldo. O jogador mais importante do time. O João Moutinho. O cara que faz o jogo andar. Do meio pra frente, mano. E toma conta da volança aí. Do jogo. E tá aí, mano. Hashtag o João Moutinho voltou agora, galera. Coloca isso daí. Nos comentários. 1 a 0. Olha o Stevenson ali mesmo. Bateu. Poo, gol. Ele sempre bate reto, mas sempre vai pra fora, cara. Mas joga demais mesmo, né? Stevenson. O defensor. Passa pra o Wilfred. Pega King. Gol a laço. Gol a laço. Gol a laço. O Wilfred não conseguiu marcar aquele gol de pélancio naquela hora, mas deu essa assistência aí. Pro King, mano. Fazer o segundo gol do jogo. O 2 a 0. Tá acima do Sol Rappton, mano. Tá acabado. Tá acabado já. 76 minutos já da partida. 2 a 0. Não dá mais pro Sol Rappton. Embora tenha dado trabalho demais hoje. É só o... Nossa, aí o Nussi. Comecei por cima, mano. Essa deu susto, hein? Demais. Tinha uma jogada do jogo pra acabar. Ah, Rutles. Não é pra ter feito esse movimento. Era pra ter passado normal. Mas ainda tem. Wilfred Boni puxou pra trás. Ah. Fiz a cansado já. Mas tá aí. 2 a 0. Fora de casa. Ótimo resultado em cima do Sol Rappton ainda, né? Que o time dá muito trabalho. Porém, King e João Moutinho conseguiram decidir essa partida. 2 a 0, mano. Excelente resultado. E vamos lá. Rumo ao G4. Beleza, galera. Com essa vitória, subimos para quinto lugar, mano. E o Liverpool virou líder, né? Com 31 pontos. Arsenal com 29. Tottenham com 29. Manchester United com 26. E Lewis Overhampton com 24. E logo abaixo, o Manchester City. Beleza? Vamos lá, então, mano. No próximo vídeo. Não percam aí. Jogo contra West Ham United. Crystal Palace. E Borne Moth. Tá quase acabando o primeiro turno já. No próximo do próximo vídeo. Vamos estar terminando. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a quem assistiu até agora. Valeu, falou. E até amanhã com mais vídeos aqui no canal. Valeu? É nóis. Fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho